Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de promoção da Amazon. É, mas antes vocês estão vendo, né, aqui o quarto de gibi do canal Central HQs que já não existe mais. Quem viu o vídeo de aquisições com breves resenhas, eu comento, né, da minha mudança da coleção. Aqui vai ficar o quarto do meu novo herdeiro e tal. E olha que, puta, frustrante, né? A coleção, parte dela já está toda lá na chácara. Agora tem aqui, os que vão ficar na minha casa estão guardados no banheiro, porque aqui eles vão mexer. Vai ficar cheio de porra, vão colocar pano e tal, para não estragar a minha coleção. Bom galera, mas vamos falar aqui da... Desculpe pelo áudio também, né, que está com eco. Eu vou arrumar um lugar bacana para fazer gravações de vídeos de resenhas no decorrer das semanas para vocês, não se preocupem. Mas vamos falar da promoção que está rolando na Amazon agora, que é da Editora Intrínseca. Ela que basicamente está começando aí a publicar quadrinhos. Vale para diversos livros e também quadrinhos da Editora Intrínseca. E eu vou indicar para vocês, obviamente, materiais da Nona Arte. Galera, basicamente nós temos uma promoção que funciona da seguinte forma. Na compra de três livros, o mais barato sai de graça. A Editora Intrínseca tem publicações de quadrinhos que são de alto nível. A maioria delas, inclusive, já tiveram resenhas aqui no canal Central HQs. Então eu gostaria de indicar para vocês seis quadrinhos da Editora Intrínseca, que vai dar exatamente uma promoção onde você vai levar seis encadernados e vai pagar somente por quatro deles. A primeira dica que eu dou para vocês é Nimona, um quadrinho que venceu o Prêmio Wiser. Eu já resenhei aqui no canal Central HQs. É um quadrinho fora da curva do gênero de super-heróis, muito divertido e bem questionador no gênero. Temos também ainda Deuses Americanos, que foi adaptado para os quadrinhos. É um livro original do Neil Gaiman e foi adaptado pelo P. Craig Russell, que é um antigo parceiro do Neil Gaiman, em diversas adaptações, tanto de livros como de contos que o Neil Gaiman faz. Eu também já resenhei Deuses Americanos aqui no canal Central HQs recentemente. Temos ainda Black Hammer, outra série vencedora do Prêmio Eisner. Então a Editora Intrínseca realmente está trazendo materiais que são premiados lá fora, para materiais de qualidade, ou uma obra do Neil Gaiman ou vencedores do Prêmio Eisner. Black Hammer, Origens Secretas, eu já resenhei aqui no canal. É uma série escrita pelo Jeff Lemire e ele vai trabalhar de uma forma um pouco diferente com o gênero de super-heróis. E para finalizar, três volumes da série Árabe do Futuro, que galera, é muito, mas muito legal. Eu ainda estou devendo a resenha do volume 3, mas eu já resenhei os dois primeiros volumes. É um material assim que vai contar a história, não vou lembrar o nome do autor. Mostrando a infância dele, a mãe era francesa e o pai, eu não sei de qual país árabe que ele é, se é da Síria, da Líbia, eu não sei exatamente. Ele vai mostrar toda a infância dele vivendo com os primos e com uma cultura diferente. Ele, loirinho, de cabelo comprido e o pessoal lá mais moreno, tal, com outro tipo de cultura, de educação, de vivência social. E é divertidíssimo. Você, com certeza, vai se identificar com algumas ações de criança e vai estranhar também a forma com que ele acabava lidando com as situações. É um material realmente muito, muito legal para pôr diversos prêmios lá fora. Então, nós temos aqui pelo menos seis quadrinhos da Editora Intrínseca que vale a pena você conhecer. Então, se de alguma forma o Canal Central HQ ajuda vocês nas suas compras, não deixe de comprar pelos nossos links. Eu vou deixar todos eles na descrição. É isso daí, galera. E não se preocupe que terão resenhas aqui no Canal Central HQ no decorrer das semanas, beleza? Um abraço para todos. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho